Normalmente, mas aquela que nós vimos no início, que eu disse que era italiana, obrigado, já não é bem assim. E a azinheira tem uma variedade de folhas, depende da altura. Normalmente, as que nascem mais abaixo são mais pinhadas, para evitar a herbivoria, para evitar serem punidas. E as que nascem mais acima na copa, não precisam já de ter os pinhos e são mais compríveis. Mas esta aqui é diferente daquilo que normalmente há cá. Portanto, o sobreiro de pinhais verdes, há a azinheira mais azulada.